Olá, me chamo Luene e sou monitora do projeto Recursos Didáticos em Geotecnologias da Universidade Federal do ABC. Esse vídeo faz parte de uma série de dois vídeos onde nós iremos aprender a preparar mapas para impressão no software QGIS. O mapa que nós iremos fazer será sobre o uso e ocupação do solo no município de São Bernardo do Campo. Para iniciar o nosso mapa, nós precisamos adicionar os nossos arquivos. Eles estão salvos no formato GeoPackage. Para abri-los, basta clicar sobre a palavra GeoPackage com o botão direito do mouse e depois estabelecer uma nova conexão. Agora, é só clicar duas vezes sobre cada item que eles irão aparecer na nossa tela de trabalho e assim nós poderemos editar o visual de cada um. Nós iremos começar editando a nossa camada de uso do solo. Para isso, basta clicar com o botão direito sobre a camada e escolher a opção Propriedades. Na aba Simbologia, escolha a opção Baseado em Regra. Nós iremos atribuir cores tanto para o preenchimento quanto para as linhas da nossa camada baseado em uma expressão. Ao atribuir a simbologia desse jeito, nós iremos estabelecer, então, uma cor diferente para cada tipo de uso do solo. No campo rótulo, nós iremos adicionar o título do nosso uso, no nosso caso, a área industrial. Agora, nós iremos montar a nossa expressão. É só clicar em Campos de Valores e escolher o uso 1, que vai ser igual ao nosso valor de área industrial. Ou seja, todos os polígonos da nossa camada que estiverem como área industrial, eles vão ficar da cor que a gente vai determinar agora. Aqui nessa parte, a gente vai fazer toda a edição de cor, de preenchimento e linha. E vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. No caso, a gente vai escolher um cinza. E também a gente pode editar a cor do traço. No caso, eu vou deixar transparente. Só clicar em OK. Agora, para fazer para os outros tipos de uso, é só repetir esse mesmo processo. Então, vocês vão clicar nesse botão de mais, que tem aqui na parte inferior da tela. E vão montar novas expressões. Como a gente vai fazer aqui, para a área urbanizada. E aí, vai definindo uma expressão e as cores que vocês querem. Só lembrando de, quando vocês forem escolher a cor dos usos, optar por cores que representem bem a realidade. Como no caso, quando vocês forem trabalhar com vegetação, escolher a cor verde. Ou quando forem trabalhar com água, escolher a cor azul. Bom, então, continuando. A gente está aqui terminando de montar a nossa expressão para o nosso tipo de usuário urbanizada. Nesse caso, a gente vai querer que dois valores de uso fiquem com a mesma cor no nosso mapa final. Para isso, basta a gente escrever a primeira expressão. Que aqui é, uso 1 é igual a área urbanizada. Utilizar o conectivo OR, que significa OU. E escrever a nossa segunda expressão. Uso 1 é igual a logradouro. Isso vai fazer com que todos os nossos polígonos que estejam classificados como área urbanizada. Ou como logradouros, fiquem da mesma cor. Depois de repetir esse processo para os nossos outros usos do solo, o resultado que a gente vai obter vai ser esse. E aí, basta clicar em Apply e OK. Agora, a gente vai atribuir visual para as nossas outras camadas. E é só ir na aba Propriedades, Simbologia. Mas, dessa vez, a gente vai utilizar a opção Símbolo Simples. Que é um pouco mais fácil do que a simbologia baseada em regra. Onde a gente vai definir direto a cor de preenchimento e a cor e a espessura do traço das nossas outras camadas. Que são o limite municipal de São Bernardo do Campo. O limite da nossa área de estudo, que consiste na área de expansão urbana de São Bernardo. E também os nossos municípios limítrofes. E também os nossos municípios limítrofes. Na nossa camada dos municípios limítrofes, nós vamos colocar os rótulos para identificar quais são os municípios vizinhos de São Bernardo do Campo. E o nosso mapa final ficar com uma visualização melhor. Pronto. Terminamos de configurar todo o visual das nossas camadas. Para finalizar o nosso vídeo, nós vamos criar agora o nosso mapa de localização. O que significa isso? É um mapa que vai mostrar onde a nossa área de estudo está localizada dentro do município de São Bernardo. Para isso, a gente vai duplicar as nossas três camadas de limite municipal, de área de estudo e a dos municípios limítrofes. E vamos atribuir outra simbologia para elas. Para facilitar, vocês podem criar um grupo, denominado mapa de localização, e colocar as camadas duplicadas dentro. Agora, é só atribuir um novo visual para cada uma. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto! Esse é o resultado final do nosso trabalho. Agora nós temos o nosso mapa principal e o nosso mapa de localização configurados. A próxima etapa consiste na elaboração do layout de impressão. Ela será feita no segundo vídeo dessa série. Muito obrigada e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí